Irmãos, o que a gente tá vendo aqui, ó, é uma das ruas que praticamente foi menos afetada. É a rua do irmão Enoque, e assim é na frente de cada casa, ó, né, perderam praticamente tudo. E isso só mostra um pouquinho do cenário que estamos juntos. A gente não esteve no centro, a gente simplesmente está aqui num bairro, que é o bairro onde o irmão Enoque mora, que é um bairro, sim, um pouco alto ainda. Mas, em frente de cada casa, se vê um monte de imóveis, então eles realmente ficaram sem nada. É uma cena triste, cruel, não é fácil. A gente trouxe algumas coisas aqui, né, pra família do irmão Ezeu, do irmão Enoque, dos irmãos aqui, que são ovelhas também do pastor Valdemar, e porque o pastor Valdemar está ilhado, enlageado. Então, o único caminho que tem é por aqui, né. E só a graça, só a misericórdia de Deus. Estamos entrando na casa do irmão Enoque, né, que ele já deu uma limpeza, alguma lavada. Já está, né, olha. Tem água, né, aqui atrás, de casa, olha, olha isso. É uma coisa absurda, eu estou achando. Caiu a ponte de Lajado, que vem, quando o irmão vem de Soledade, vem pra ir pra, tipo, Porto Alegre, não passa por lá. Daí, tipo, aquela lá caiu. Que vem de Lajado, tipo o irmão Rodemar, que vem pra cá, aquela dele caiu. De Lajado, encantado. De Lajado, Arroio do Meio. Arroio do Meio.